E a Letícia, que é a esposa do ator Juliano Cazarré, encantou os seus seguidores ao mostrar os detalhes de como será o quarto do seu filho Estevam. Ela compartilhou algumas imagens e na legenda escreveu Finalmente posso compartilhar com vocês um pedacinho desse sonho de quarto que estamos projetando para o Estevam. Aprovamos de primeira. Ainda temos muito trabalho pela frente, mas com essas imagens quase dá para tocar no quartinho. Muito empolgante. A chegada do Estevam, sem dúvidas, vai ser muito mais doce. Pessoal, vocês viram que eu postei aí o quartinho do Estevam, o projeto. Finalmente pudemos compartilhar com vocês. A gente está muito feliz com esse projeto e desejando que ele saia muito rápido. E eu queria só contar uma curiosidade que foi muito assim, transmissão de pensamento. Porque eu estou há vários dias pesquisando itens para casa, itens de decoração. Comprei umas coisinhas novas aqui para mudar um pouco os cantinhos da casa. Até compartilhei aqui com vocês algumas referências. E numa dessas eu achei uma marca que eu não conhecia. Que depois eu vou contar qual é para não dar o spoiler por enquanto. Mas essa mesma marca que eu pensei em comprar, separei algumas coisas aqui nas minhas referências. Cheguei a botar no carrinho e falei, não, depois eu compro. A Ju trouxe para dentro do quarto do Estevam, sem saber. Então, um dos itens de decoração que estão lá no quarto, ela captou no ar o que eu queria que ela obra no quarto. Eu falei, não acredito. Ju, eu comentei com você que eu achei essa marca que eu quase comprei aqui para casa e tal. Ela falou, não. Então, assim, de um universo de milhares de coisas que ela podia ter trazido para dentro do quartinho. De marcas e peças e coisas. Inclusive, dentro dessa marca tem várias coisas diferentes. E ela foi justamente na peça, em uma das peças que eu pensei em comprar para a gente. Então, foi muito legal. Foi aquele match perfeito, transmissão de pensamento real. Ele não falia nada, mas comia muito. Tinha um bom api. Tite. Isso. Tite. 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 O sapo contava histórias. Uso. assim, falava maçã, bola, lua, rosa. Então, à noite, faziam lindos desenhos. Pintava de cor de um desenho de verde, de laranja. Anouquecer, faziam lindos desenhos. Não, Pedro. Olha pra cá. Não? 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 Vamos lá.